E olha, Jorge, mais uma jovem vítima de bala perdida em ponto de ônibus na capital. Ela estava ao lado de duas amigas. Elas haviam acabado de chegar ao local e iam entrar num clube onde acontecia um show. O fato foi durante um show que acontecia no clube. Do lado de fora, algumas pessoas esperavam para entrar no evento. Inclusive, três amigas que, segundo a polícia, apurou, haviam acabado de chegar até o local. Elas tinham descido do carro e aguardavam sentadas neste ponto de ônibus. De acordo com informações da polícia, o atirador estava aqui, bem no meio do canteiro central, discutindo com uma pessoa. Ele ia participar de um show que acontecia neste clube aí. Pois bem, durante a discussão, ele teria sacado a arma e efetuado um disparo. Disparo que acabou atingindo a vítima que estava sentada ali, naquele ponto de ônibus. A mulher, de 22 anos, foi atingida no cotovelo. A jovem foi socorrida para o hospital de urgência e emergência por uma viatura que estava próxima. O fato aconteceu por volta das seis e meia da tarde de sábado. O homem que disparou a arma ainda não foi localizado. A jovem já recebeu alta do hospital. Maravilhoso. Bom.